Olá, como vai? Sou o Valteno de Oliveira, estou aqui para mais uma apresentação do nosso questão de ordem. Hoje nós temos a honra de receber aqui no estúdio o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, reeleito pela quarta vez para mandato na Câmara dos Deputados. Deputado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço, Valteno, é sempre uma alegria poder voltar a conversar com vocês, contigo, teus telespectadores, poder conversar sobre os temas sobre os quais eu me dedico mais na Câmara, embora a gente tenha um leque muito grande de temas para tratar, mas o agro é meio pedaço de chão e é isso que eu estou tratando, na verdade. Muito boa essa tirada aí, meu agro é meio pedaço de chão, nós também. O deputado Alceu Moreira é relator de um projeto que foi aprovado na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara, que faz algumas alterações na lei de reforma agrária. Esse projeto está na Comissão de Constituição e Justiça e, na verdade, o que ele muda na essência em relação à lei que está em vigor? Bom, na verdade, Valteno, nós levamos esse documento para tratar, a partir da Frente Parlamentar da Água Pecuária, lá no INCRA, para tratar com as pessoas que mais sabem de reforma agrária. E a gente tentou tirar disso todos os contenciosos de natureza ideológica, tudo aquilo que tenta, na verdade, passar a ideia, a narrativa que está protegendo quem precisa da terra e, na verdade, protege quem quer ter o domínio sobre quem precisa da terra. E nós desmitificamos isso. Então, se você pegar lá o artigo 27B, você vai perceber o seguinte, nós acabamos dizendo o seguinte, o lapso temporal antes era até 2015. Então, o cara tinha que estar ocupando a terra um ano antes, 2014. Amigo, nós estamos chegando em 2023. Por que eu tenho que excepcionalizar? E o cidadão que está morando num assentamento há dois anos, que tem um ano consolidado, já produtor, trabalhando na lavoura, preenche todos os pré-requisitos da reforma agrária e aí eu deixo ele fora porque ele está antes de 2015. Então, a gente tirou esse lapso temporal. Isso era um empecilho desnecessário. Se a pessoa tem condição de se escrever num processo transparente, absolutamente transparente, com o uso de toda a tecnologia disponível na internet, portanto, qualquer pessoa pode fiscalizar, o projeto exclui qualquer tipo de possibilidade de um grileiro tomar parte da terra, não existe como. Tinha outros problemas, por exemplo, olha, só pode estar no projeto de reforma agrária que tem reconhecido pelo INCRA. Quem disse? E se o INCRA não reconheceu nem 20% das pessoas que estão nos assentamentos? E os outros? Por que que não pode? Qual é a razão? Tira esse reconhecimento. Se a pessoa preenche o pré-requisito, ele realmente é produtor rural, ele está trabalhando lá, ele é um pequeno produtor, ele precisa da escritura pública e do registro para ter acesso ao crédito. Acrescentamos, por um pedido deputado Zé Silva, a obrigatoriedade da ciência técnica, extensão rural, dizer para a pessoa como ela produz. E generalizamos, transformamos em muito mais generoso o rol de utilização da terra. Imagine que o cidadão está num assentamento, ele vai ter um pedaço de terra. A filha dele quer fazer um projeto de gastronomia rural. Não poderia no projeto anterior. Ele quer fazer turismo rural. Não pode fazer, de jeito nenhum. Ele quer fazer uma pousada. Não, não pode. Então nós já abrimos completamente o leque para permitir que ele utilize o pedaço de chão dele e faça renda desse pedaço de chão. Mesmo com o título? Mesmo com o título. Eles não estavam permitindo? Não. Para ter direito ao título da reforma agrária, tinha que ter finalidade específica da produção rural. Porque a ministra e o governo passado, esse governo que está terminando, distribuiu mais de 450 mil títulos de terra. Essa foi uma conta que sobrou para esse governo pagar? Porque o outro só desapropriou, mas não pagou. Qual é a diferença entre esses que já receberam título e esses que o senhor está falando? Tem tudo, todos. Na verdade, os governos anteriores, principalmente os governos petistas, ele tem uma máxima. Ele tem discurso para pobre e governo para rico. É só o discurso. Então vai lá, faz assentamento, bota o cara embaixo da lona, e o cara fica quatro, cinco meses, acaba dando pedaço de terra, mas não dá assistência técnica de não dar o título. Nunca dá o título. Não dá o título porque tem interesse do dízimo. A pessoa que ocupa a terra tem que pagar uma beirada para o movimento sem terra para poder andar pela só, invadindo outras propriedades dessa forma toda. Então não dá de propósito. O nosso projeto é republicano, cristalino. Qualquer homem ou mulher no Brasil inteiro, em qualquer canto, que preencha os pré-requisitos normais para ter acesso ao seu pedaço de chão, vai ter direito à escritura pública e registro. Ele vai só preencher os pré-requisitos que qualquer pessoa tem que preencher, vai ter direito à escritura pública e o registro. Mas tem o mínimo, né, Alceu? Digo assim, o mínimo de tempo ocupando a terra. Qual é o mínimo que está no projeto? Que ele tenha dois anos de assentamento e um ano de ocupação com efetiva atividade rural. Claro que tudo isso dentro da regularidade. Áreas que foram destinadas à reforma agrária. Áreas que foram destinadas. Se for área invadida, não. Nós estamos falando de área para reforma agrária. É que nos pré-requisitos da legislação já dizem que condição a pessoa tem acesso. Agora, se ele preenche os pré-requisitos, ele não tem que pagar a certidão em cartório. Ele não tem que correr atrás de papel, não sei de onde, carimbo, não sei do que, dízimo, não sei do que. Nada, absolutamente nada. E quem é contra? E quem é contra isso? Não, antes não podia ser. Eu vou pegar o caso, por exemplo, da reforma agrária lá na 163. Vamos pegar na 163. E aí é o seguinte, quais são os limitadores? Ora, quem está na terra antes de 2008? É um lápis temporal. Porque em 2009 não pode pegar mais. Quem tem até seis módulos? Seis módulos. Meu amigo, na década de 40, os módulos de terra eram dados no maior volume possível, dependendo da quantidade de pessoas da família. Porque o governo naquela época tinha intenção de ocupar a terra. Então ele pegava uma família de 14 pessoas e dava 12, 15, 18 módulos. Aí se eu passar na 163, eu vou olhar o seguinte, tem um cara com escritura pública e registro, tem escritura porque ele tem seis módulos. O outro que tem sete, fica sem. O que tem oito, fica sem. Então tu tem uma concha de retalho. Qual é o crime do cidadão que tem sete? Não, nenhum, mas o marco temporal estabeleceu que o marco é só de 2008. Mas e quem chegou em 2009? Não, isso não tem. Então esses tipos de tranca que se põe no processo, ele é muito mais empecilho do que o marco regulatório para evitar a grilagem. Meu amigo, grilagem, o senhor não vai grilar a terra, ele não planta, ele ocupa e vende imediatamente. Ele vai usar outra terra que não é dele. Ninguém vai grilar uma terra no interior do Brasil e fica lá plantando. O cara está num assentamento que tem mais de dois anos, provado que ele está produzindo produto agrícola há mais de um ano no lugar onde ele mora. Ele comprovadamente tem isso. Tem dez testemunhas na volta que se não for verdade, testemunham contra ele que tem acesso à terra. Então o projeto, na verdade, e é bom que se diga, os técnicos do INCRA, o Naximandro, por exemplo, que é um especialista nisso, eles fizeram um projeto primoroso. Pegaram todos os detalhes possíveis e foram cortando as arestas, cortando as arestas, cortando de tal maneira que tu tenha uma ferramenta legal. Já está na Comissão de Condição de Justiça, já tem relator que, uma vez aprovado na Comissão de Condição de Justiça, serve como regulamento republicano que qualquer cidadão no Brasil vai ter direito à escritura pública e registro. Imediatamente ele vai ter assistência técnica e assistência técnica diz para ele quanto ele vai ter de crédito. Ele vai ter a terra como garantia, ele vai poder comprar as máquinas, vai poder fazer instalação elétrica, vai poder fazer instalação hidráulica, ele vai poder dizer qual é o tipo de plantio que ele vai plantar. Todos os direitos que tem um assentado quando recebe o título da terra, crédito, assistência, fiscalização, porque tem o carro, vai estar sendo visto lá de cima, ele tem que estar dentro do Código Florestal, enfim, ele vai ser alguém regularizado. O projeto ainda tem mais, o projeto tem na política específica, tem o seguinte, quando tu for para lá, para o assentamento, tu não pode chegar no município como intruso. Quer dizer, eu estabeleço que tal região tem um assentamento, o prefeito não sabe de nada, um belo dia uma grande fazenda deixa de ser fazenda, vai ser desapropriada para a reforma agrária, não tem escola, não tem estrada, não tem posto de saúde, não tem absolutamente nada, mas alguém de Brasília decidiu que lá vai ter um assentamento. Então, tu oferece para aquela comunidade, para o município, que não tem receita para isso, todo tipo de empecilho. No projeto de lei, tu obriga a que, quando se tiver um assentamento, essas políticas acessórias têm que ser repassado recursos à municipalidade para ele poder fazer os acessos. Deputado Alceu, há uma preocupação do setor com relação, inclusive, o senhor está falando aí de assentados, mas já tem aqueles que receberam os títulos de terra, e que estão muito preocupados porque o próximo governo pode fazer algumas exigências para que esse título seja consolidado, a própria situação mesmo da terra com relação às questões ambientais. Agora, esse governo fez muito, esse que está terminando, em relação a entregar os títulos. O senhor sente alguma preocupação nisso, de não entregar esses títulos, de não validar, dizer que esses títulos são, por exemplo, fake? Olha, eu não creio nisso, aliás, eu tenho que acreditar nisso, que o bom diálogo, que a lei de boa qualidade, ela não se sustenta com narrativa falaciosa. Então, ali na Câmara dos Deputados ou no Senado, se a narrativa for falaciosa, for mentirosa, não se sustenta. Então, por mais que o governo tenha viés ideológico, ele vai ter que, certamente, retardar a entrega de títulos para os próximos, que ele tenha a condição de atrapalhar, mas esses mais de 4 mil que tiveram acesso, quase 400, 450 mil, esses não. Esses terão a escritura pública e registro. Com a legislação, se ela for aprovada, a legislação é uma ferramenta disponível para a sociedade e não há como impedi-lo de fazer, as pessoas vão ter acesso a isso. Então, no dia em que a lei foi publicada, a gente normalmente não tem noção do que é isso, o dia que nós aprovamos na Comissão de Agricultura, no minuto seguinte, apareceu de vários lugares do Brasil assentados, que diziam, eu enquadro nessa condição. Ele já leu, interpretou a lei e dizia, eu estou nessa condição. Aliás, o senhor tem uma estimativa de quantos seriam beneficiados? Mais de um milhão. Mais de um milhão. Isso deve... E em que regiões do Brasil mais, assim, com destaque? Elas estão em todas elas, mas nas regiões onde tem os movimentos mais fortes de assentamento, eu, por exemplo, sou do Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem muitos assentamentos, muitos. A nossa massacradora maioria é irregular. Essas pessoas, com reconhecimento do INCRA ou não, essas pessoas vão estabilitadas e lá, com certeza, até por causa do apoio do governo do Estado, eles vão conseguir se regularizar e ter escritura pública e registro. Mas temos em todos os lugares. Temos na Bahia, mas temos os lugares mais difíceis, que inclusive tem conotação com a questão das queimadas, que é no solo amazônico. Vamos pegar o Pará. As pessoas não têm acesso à terra, não têm CPF, não tem... Ninguém sabe quem é o dono. Aí tem uma queimada e não se sabe a quem atribuir a responsabilidade. Agora, com esse projeto, nós teremos condição de fazer esse processo. As pessoas têm escritura pública e registro. Então, nós vamos pegar lá na porteira da Cachoeira, lá depois de Oriximiná. Se quiser ir lá, lá tu vai encontrar uma pessoa que está lá, tem uma terra indígena, tem uma terra de quilombola e tem uma demarcação de terra. Aquela pessoa vai ter condição de fazer, pelo governo do Estado, entrar na internet em casa, ter acesso a todos os dados, se registrar como proprietário da terra. E aí sim, a única coisa que ele precisa fazer no final é estimular o registro, mas mesmo assim a lei permite para ele a gratuidade. Nesse momento que nós estamos aqui entrevistando o deputado Alceu Moreira, o governo de transição trabalha para indicar e nomear os novos ministros. O deputado Alceu Moreira foi presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, da FBI, Agricultura e Pecuária. Disse aqui que é um pedaço de chão dele, não posso deixar de conversar com o senhor sobre a expectativa do senhor para a próxima política agrícola. O que o senhor espera? Olha, o governo que está se instalando agora, que está na perda de transição, é um governo que nós já convivemos com ele. Eu não creio que o governo que está se instalando vai querer, na verdade, construir uma relação complexa com a área agrícola. Então, eu imagino que desses nomes que estão sendo surgidos, são pessoas muito ligadas ao agro. Imagino que num governo petista, que deve ser muito mais próximo do centro para se viabilizar, em virtude do grau enorme de contestação da eleição, todo mundo sabe como é que a eleição aconteceu. Por exemplo, o governo atual, por exemplo, tem de eleitores, talvez não mais que 20% do eleitorado, 30% dos eleitores que votaram, votaram por rejeitar a forma de governar do Bolsonaro ou por outras questões. Mas essas questões são tão tênues que se tu não tiver um processo de consolidação, de muito diálogo e muita conversa, essas pessoas passam para o outro lado com relativa rapidez. Então, eu acho que o Ministério da Agricultura vai ser um ponto de equilíbrio e não acredito que o ministro ou a ministra seja alguém que queira fazer do Ministério da Agricultura um instrumento ideológico. O que vai ser instrumento ideológico é quando ele desmembrar o Ministério da Agricultura e fizer aqueles puxadinhos do ministério, esse ministério daquele, como tinha antes. Com a lei do teto, mesmo com a PEC, que está sendo votada agora, que é a da Gastança, mesmo assim, não há recurso para fazer o Ministério da Pesca, o Ministério da Reforma Agrária e ter políticas efetivas. Na verdade, serão cabides de emprego, com alguém fazendo muitos discursos, mas o resultado mesmo vai acontecer no Ministério da Agricultura, que mesmo no atual governo, ele tem muito mais importância do que faz do que propriamente para a economia. Porque para liberar meia dúzia de trocado, o ministério que gerou na economia 366 bilhões de superávit, muitos dias não tem 5 bilhões de reais para poder pagar suas obrigações. O discurso do agro é muito discurso. No Rio Grande do Sul, diríamos que é como tosa de porco. Muito grito e pouco pelo. Deputado Alceu, o senhor sabe que existem duas preocupações que os senhores mesmos já levantaram, que é a questão da segurança jurídica e da regulação. Que houve sinalizações, e aí essa coisa de que poderia haver isso. Quais seriam os riscos da falta de segurança jurídica e de regulação do agro? A falta de segurança jurídica continua sendo. Nós vamos ter a questão de natureza ambiental, da sobreposição do Código Florestal com relação à Mata Tântica, que ainda está pendente. Nós vamos ter, com certeza, as questões de demarcação de terra que ainda estão no Supremo pendente, que a Câmara não votou 490. Essas questões todas, que têm um traço ideológico muito forte, e que nosso amigo Pacheco, de maneira absolutamente vexatória, sentou em cima e não permitiu de forma nenhuma que nada que desagradasse ou os partidos de esquerda pudessem votar, essa continua-se, essas questões todas continuam lá. Tem coisas absurdas, por exemplo, que é o seguinte, nós temos uma lei dos defensivos, e eles tentam, de todas as formas, dizer que nós queremos envenenar a lavoura. Eu queria pegar um exemplo só. Mais que isso, envenenar o consumidor. O consumidor. Imagina que eu estivesse conversando aqui contigo e, nesse momento, em algum lugar da Escandinávia, alguém descobrisse uma molécula que cura um câncer terminal, que levou, por exemplo, o nosso amigo, que tu vai ver o Loro daqui a pouco. O que aconteceria com a sociedade brasileira? Eu quero essa molécula amanhã aqui, disponível para aplicar e salvar meu irmão, meu amigo. Urgente eu preciso disso. Pois é, se for para o humano, alguém vai tomar uma medida jurídica de que essa molécula vai chegar. Mas se ela for para um suíno, para uma ave, para uma bovinicultura, uma planta, bom, aí tem que levar 10 anos na Anvisa, porque senão nós estamos envenenando. Meu amigo, com toda a evolução da pesquisa, nós vamos ter moléculas que, aplicado a uma micrograma do que se aplicava antes de avião, produz o mesmo efeito. Nós vamos ter o drone para fazer a aplicação local, sem espargir, contaminar outras. Então, o que nós estamos querendo, na verdade, é utilizar o que temos de mais moderno na possibilidade de controle de praga e erva e estamos sendo impedidos, na patrulha da Anvisa, por esse atraso ideológico, dizendo que um produtor rural está querendo produzir e envenenar pessoas. Quem? Quem? Qualquer produtor rural do Brasil teria prazer em estar sentado na beira da lavoura, botando qualquer tipo de inseticida ou herbicida desnecessário. E que custa caro. Custa caro, claro. O que o deputado está se referindo é o seguinte, a Câmara dos Deputados aprovou a nova lei dos defensivos, está parada lá no Senado, aprovou o licenciamento ambiental, que também está parado no Senado. Então, qual é o nosso otimismo, a nossa expectativa? O senhor acha que a próxima bancada no Senado, de característica mais de centro, pode desenrolar isso, mesmo que nós temos lá um processo também de presidência do Senado que vai ser mais disputado? Bom, se o Rodrigo Pacheco, o presidente Tranca Rua for derrotado, se o Rogério Marinho for o presidente, nós certamente teremos um Senado que deixará de ser um contencioso da Câmara dos Deputados e teremos condição de poder fazer isso. Inclusive, a questão do autocontrole, que é de grande importância pra nossa toda planta frigorífica. Tem uma ideia de que precisa ter um cidadão público, um fiscal público, num frigorífico que trabalha 24 horas por dia e que na sexta-feira, seis e cinco da tarde, o cidadão pode abandonar o carimbo e ir embora e tem que fechar o frigorífico. Isso é um absurdo. É uma planta que tem que funcionar, ela não pode desligar nunca. O autocontrole, pessoal, está pra nós como uma orientação que estabelece o seguinte, eu vendo pro mercado internacional, o que que eu mais zelo? Eu zelo é a minha marca. Eu preciso ter integridade da marca. Quem não permite que tenha qualquer tipo de manuseio regular no frigorífico é o dono do frigorífico, porque se tiver qualquer coisa dessa no mercado internacional, ele perde o valor da marca, perde os papéis que ele tem no mercado, o prejuízo é gigantesco. E nós queremos continuar ainda com um chefete, com um carimbo na mão, dizendo que se ele tiver qualquer luxo, ou dor de barriga, o frigorífico tem que fechar porque ele foi pra casa. Isso não tem sentido, não tem lógica. O autocontrole, a forma como ele foi construído, ele é absolutamente necessário. Nós estávamos agora numa reunião lá com o Marcos Montes, estava falando sobre os azeites de oliva, que é o produto mais, um dos dois produtos mais falsificados no mundo. Não tem como controlar pelo Ministério. Se nós tivermos autocontrole nisso, qualquer produtor sério de oliva pode ter um laboratório, testar os produtos concorrentes e orientar o fiscalizador de que esse produto está adulterado. Ou o fiscal ir lá, eventualmente, ter uma coisa mais... Porque não tem gente pra isso. Mas tem forma de fazer, a população tem hoje, com QR Code, tu bota no frasco e lê na tela do celular. E quem fizer algum crime desse nível vai ser punido também? Vai ser punido e perde o mercado. Perde o mercado, definitivamente. Então, autocontrole, pessoal, muito longe de achar que é a lei de Gerson, é que as pessoas não perceberam que a evolução comercial estabeleceu que tu não tem que ter zelo com o produto X. Tu tem que ter zelo com a marca que é dono do produto X. Então, se tu zela é pela tua marca. Eu vendo um produto e esse produto é de ponta, de alto desejo da sociedade. Se esse produto tem uma marca que é dono dele, eu posso fazer uma série de outros produtos da mesma marca e ele vai ter muita aceitação do mercado porque este produto veio desta marca. Então, faz bastante tempo que o que não tem na vida política ou não tem no Lava Jato, na desconstrução completa da integridade, do tecido de integridade social, na integridade da indústria, ela já está acontecendo há muito tempo porque o industrial percebeu que a lei de Gerso não servia para ele porque o mercado não aceita isso. E isso, o que está faltando para que se torne uma realidade esse autocontrole? Está no Senado para ser aprovado. Esse também? Claro. O seu Pacheco está sentado em cima, é mais um. Outra coisa, na Câmara dos Deputados, a questão, por exemplo, o governo fez muita regularização fundiária, mas fez por decreto. O projeto também está parado, parado. Esse está na Câmara ainda, né? Qual é o projeto? Da regularização fundiária. Não, este projeto que eu estou votando agora da reforma agrária, da regularização fundiária, o que está na Câmara trabalha com a regularização fundiária das questões urbanas. Também. As questões urbanas. Este projeto que nós estamos aprovando que está chegando na Comissão de Constituição e Justiça, ele absolutamente destranca o processo todo. Agora, o outro tem aquela questão dos módulos, tem a questão do lapso temporal e isso tem contingente ideológico, porque, na verdade, se tu der título para as pessoas todas que estão ocupando hoje de maneira absolutamente regular, termina a possibilidade de ter dízimo. Eu vou dizer, na CPI da FUNAI, do INCRA, que eu fui presidente, nós tínhamos casos hilariantes, né? Nós tínhamos o caso do cidadão, vai alguém na frente, derruba toda uma mata de uma área pública, vende toda a madeira, está ali os caminhões de madeira sendo carregados e o carro do INCRA do lado, assistindo isso acontecer. Quando nada mais existe de mata que tenha importância naquele processo, o INCRA faz uma denúncia para o IBAMA, aí o IBAMA vai lá e multa, multa quem? Cara pálida, ninguém faz uma multa de 300 milhões, multa ninguém, não vai acontecer nada, o sem terra fica naquela área que atiraram toda a madeira para vender para o outro sem terra que vem atrás para ele ocupar de maneira irregular e plantar mandioca ou qualquer outra coisa. Então é uma falcatrua completamente organizada e que nós denunciamos com riqueza de detalhes como é que ele acontece. O crime, ele é organizado, tu vai lá na frente, derruba toda a mata, vende toda a madeira, quando tudo tiver, tudo isso tem uma denúncia, nós vamos lá e multamos o INCRA, então o IBAMA multa o INCRA, tá? Mas todos eles sabiam do que estava acontecendo e o desmatamento acontece dessa forma. Aí tem os vira-latas que vão para fora, para o exterior aí, pagos por empresas internacionais para falar que o Brasil está desmatando, que o Brasil está queimando. Por que tem essa política toda? Porque isso permite que desvalorize a qualidade dos nossos produtos a ser vendidos. Os clientes que compram produto do Brasil, eles gostariam de comprar na quantidade desejada e pelo preço que eles querem pagar. Então, tanto maior for o grau de crítica que se faz com relação aos danos ambientais do Brasil, que é o único país capaz de vender produtos alimentícios com selo verde para o mundo. Ninguém tem 66% da mata absolutamente intocada. Ninguém é capaz de produzir com a regeneração e ocupação de solo que nós estamos fazendo agora. Ninguém. mas durante muito tempo um conjunto de pessoas pagaram os vira-latas para andar no mundo inteiro falando mal do Brasil de maneira propositária e são brasileiros que fazem isto porque isso deprecia nosso produto e permite que o comércio internacional tenha grandes lucros sobre esta evasão de receitas porque alguém de maneira deliberada prejudicou a imagem do Brasil lá fora. Tudo isso está sendo vencido. Vencemos a comunicação com os grandes centros, já não tem mais o preconceito da grande cidade com o agro, não é mais criminalizado e vamos vencer a tal ponto que o suco de laranja por exemplo que tinha na Europa ele fez uma proposta direta. Ele pegou o distribuidor de suco de laranja brasileiro e o suco de distribuidor comprou uma propaganda do suco de laranja brasileiro e botou na boca do consumidor. Então a dona de casa vai lá na prateleira do supermercado de Londres e pega o suco de laranja brasileiro porque ele tinha absoluta confiança. Antes nós não fazíamos esse discurso. Alguém dizia que o suco de laranja tinha esse ou aquele problema e nós queríamos discutir com o ambientalóide, discutir com o cara do ministério, discutir com o técnico do centro de pesquisa. Quer dizer, nós queríamos fazer isso de maneira reativa. Agora não. Agora nós trabalhamos diretamente com os clientes. Estamos trabalhando com a carne brasileira assim. Eles falam, falam nossa carne por isso ou por aquilo. Nós vamos lá com a nossa carne fazer uma propaganda direto para o consumidor. Ele chega nos supermercados e diz, eu quero a carne brasileira porque ela tem o sabor que eu desejo comer. Então, a gente precisa na verdade ter inteligência estratégica. Não tenho nenhuma dúvida que no governo petista que está vindo agora, os iralatas voltarão de novo a viajar de graça por todos os lugares do mundo falando mal do Brasil e mal de quem produz comida. Venceremos todos. Já vencemos antes. Bom, nós conversamos aqui com o deputado Alceu Moreira da Frente Parlamentar da Agropecuária, da também Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural falando aqui sobre o projeto que facilita a vida de quem está sentado para ter o seu título de terra na reforma agrária. Alceu, muito obrigado. Desculpa, até a intimidade, deputado Alceu por participar do nosso programa. Eu é que agradeço essa oportunidade, essa janela aberta para conversar com tantos. E agradeço também a você que acompanhou de casa a entrevista com o deputado Alceu Moreira. Eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até lá.